Manda da pressão! Manda da pressão! Treme, 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 treme! Treme, 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 treme! 3, 2, 1! Show quem está solteiro na agritão! Você é a pole! Minhas paixas já Bitcoin! Regulando de pressão! Você é boninho! Um abraço, obrigado, viu? Obrigado mesmo! Mano dessa! A fala está derrubando e xuxilvim tocando Vira mais um vejo, chegando do motor Fazem um agito e fico essa prisão! BAM! Atenção! Atenção! X-X-Mega, você é Dilson e de Elson! Só mais uma você e Adrien Manini, só mais uma! Ok! Vocês! Quero ouvir vocês! Eu queria você rolar! Não é fácil fazer uma voz! Eu só penso em nós! Uma forma de mim que agora Pesquisou de sua voz! Não sou! Toda a nossa equipe, essa minha abraça! Obrigado! Vocês! Já tem Mega! Você essa aqui! Aparapina! 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 Cantando Bixão, que são vocês! Quero ouvir! E pegar vocês! O futuro deste lado, a chão! E o que eu tenho que entender? Só vou mudar o final! 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 Só que eu quero! Mudar o final! Um Jardim! Um Jardim! Um Jardim! Moço! Esse é o Mega Príncipe 360 HD! Vou dar um Jardim! É verdade! Sucesso! Já já você, eu não vi vocês quebraram! Quem sabe unirá, eu faço uma transição Que não pode por não ter você aqui Uma melodia que tá confessando Todo o esforço que eu tenho por você Só quero ouvir a mão para você dizer Que não permite a força dessa paixão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ele é a minha estrela! 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 Ele é a minha estrela!